Yeah, Made, NB Music, Brokman, Sofia, Galáxia Sou do extremo, sou do poço, não censuro, não consumo, não me exprimo, não me esforço, não misturo, não sou sumo Do ti, segredo do ofício, eu sou anti boicote, pussy Faço um sacrifício, como os paixões dos papoitas, dão mais sangue nos reiras Faço um ágape dela, brilho no meio do escuro estrela, eles dizem que é vela, vão sentir Senta para refletir, fico com selho, se queres me destruir Mó nega, tenta, mas com força, nega, nega, com essa ponta com a pretada, eu vou bem longe Com a pretada, eu vou bem longe Mó nega, tenta, mas com força, nega, nega, nega Com essa ponta com a pretada, eu vou bem longe Com a pretada, eu vou bem longe Faz comentários no face, pra sujar a minha imagem Rio notários no place, destorça minha mensagem Fica com a fama, fica com a grana, eu fico na lama Sou um gorila sem paciência de comer essas bananas Traz o bispo, água benta, parte o vidro, me rebenta Chama artistas, inimigos, radialistas, todo tipo Liga pros meus ex-amigos, pra receberes Contido vem com tudo para me derreteres Já perdi a minha vida, mas nada me assusta Tu não vês, o meu brilho é normal Tens a visão fusca, desilusão, busca Solução, tua missão, nunca terá vazão No filhudão, nem no caixão Essa tua luta tem resolução, nunca foi vão Sou a própria ensurrada, uma artista completa Quando é cara, cara, mais ninguém me para Tipo, chega e fará, quando a paz não é guerra Risco o espelho, tu não estás a refletir Fico com sério, se queres me destruir Mó nega, tenta, mas com força Me venena, com essa boca Com a verdade, eu vou bem longe Com a verdade, eu vou bem longe Mó nega, tenta, mas com força Me venena, com essa boca Com a verdade, eu vou bem longe 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 N.P. Music Às vezes na vida Devemos aceitar que os outros nos junquem Mesmo sabendo que a verdade É o contrário do que eles dizem Peace Neide Sofía 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 Obrigado.